Acabei de ser amassado por um, o cara falou. Conquer? Eu tô vendo uns caras fazendo Conquer mesmo, véi. Ué, Conquer ou Pós-Choque, tá ligado? Acho que eu vou meter um Pós-Choque, véi. Vou fazer ele tanque, Botafé, véi. É, estamos de Blitz Jungle, hein, cara? Que interessante, véi. Contra o Warwick ali, eu não consigo peitar ele não, creio eu, né? É, tem o Nasus Support? Ah, não, acho que o Nasus trocou ali, né? Nasus contra Vole, Calista e Renata, né? Tá, acho que esse jogo tem que campar Mid, véi. Vambora. Mano, eu tô pensando em fazer o seguinte, galera. Red e todos os campos do Bot. É isso. E não vou fazer, tipo, Galinha e nem Lobo. Ou E nem Golem, porque pra mim aparenta demorar muito eu fazer esses campos, tá ligado? E o que que tá roubado no W? Olha isso, é o Attack Speed. Ah, eu ganho muito Attack Speed. Mas é só isso. Ó, o cara pôs o E nível 2, então o E é o Dre. E o E é... Reseta meu auto-ataque, tá ligado? Ó, Tuque. Tuque. Nossa, mano, o E tá dando muito dano, véi. É W e o E que foca, tá? Caralho, que foda. É Dive Bot isso aqui, mano. Se não for Dive Bot, eu sou uma geladeira. Olha o Blitz Jungle. Olha o Blitz Jungle. Caralho, é mó legal o Blitz Jungle. Meu Deus, é muito legal. O que que é isso, véi? Tipo assim, é porque é um pick que aparenta ser troll, mas tá forte, tá ligado? Aí você pode fazer umas plays estranhas. Igual eu, eu fiz três campos gank, mano. Quanto tempo eu não faço três campos gank, tá ligado? Quanto tempo, mano? Vou dar base, né, mano? Chegou em base. Ó, foguinho. Nem preciso vender a pote. Nice. Perfeito. Deixa eu ver aqui com os caras build aqui, ó. Tem uns caras que rusha a bota. Eu não rushei bota fechada, hein, mano? Eu peguei a capa mesmo. Aí agora a questão é, eu faço manopla, eu quimo o tanque, né? Tá suave. Dois por um, tá em casa. Se o bonde é meu, foda-se quem tá contra. E o bigode infininho tá me instigando, ebolando pra mim. Vem cá, Ione, por favor, cara. Por favor, time. Ajuda aqui, mano. Custa nada, véi. Ajuda a fazer a porra do arauto, mano. Mas vamos lá. Ele tá com o blue ali há muito tempo. Se ele tá com esse blue há muito tempo, eu chuto que ele roubou a minha jungle. O blue dele tá há muito tempo. Usei a informação que eu tive. Nem precisei dar alt-stab, né? Ó, vamos ver se meu blue tá up. Ó, 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 ó. Não tá up. Então a minha leitura foi certa. Nem precisei dar ghost, hein? Ó que beleza. Tô indo no bot, hein, mano? Vou ligar o Kimmy Turbo. Qual que é o range do item? Eu nem sei. Eu já liguei ele. Eu nem sei se tem range. Lacha mesmo, dog. E morre igual. Caralho, eu jurei que ia dar dano. Ó, 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 o que que é a parada de você não conhecer o dano do boneco, tá ligado? Eu achei que o meu R Smite matava. Mas ficou com 1 de vida. Foi INT, né? Eu vou arautar porque aí o Ione casseta lá, mas o Rick pode vir aqui. Não vi, não. Ó, sai, dog. Já deu bom demais, véi. Barricada, quase torre. Eu só vou lá pra cima agora. O amassa, o amassa. Se o Rick foi esperto, ele tá aqui me matando. Vamos ver. Acho que ele tá lá no meu head? Não, ele tá lá no dragão. Ele é tarado do dragão aquele, brother. Eu vou perceber. Bota do CDR ou a outra... Acho que eu vou fazer a bota de... A branca, mano. Vou mandar a bota branca. E mais CDR com isso aqui, véi. Deixa eu dar o stab. E ver o que que os caras fez, mano. Acho que coração congelado é o hype, né, galera? O que vocês falam, mano? Pensando em mandar um coração congelado, véi. É isso. O W não é só speed, não. Ele faz dar muito dano no auto-ataque. É, olha isso. Meu ult fica saindo raio toda hora, véi. Olha. Nossa, véi. Caralho, eu sou bom de blitz? Lol. Parabéns, ô Nasus. Olha o que que você fez. Meu Deus, galera. Blitz jungle, véi. Que gostoso, véi. Caramba, mano. Foda-se. Mora o blitz hoje, viu? Foda-se, foda-se, foda-se. Volta aqui, dog. Eu sou bem blitz, porra. Pode reparar aí, mano, que eu não tô errando grab, não, viu? Eu tô acertando tudo. Blitzcrank. Peraí, peraí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ladrão. Não fica puto, não, dog. Não fica puto, não, que é pior, véi. Não fica puto, não, que é pior, dog. Não fica puto, não, dog. Peraí. Pega. Nossa. Ai, véi. Quase, cara. Se desse pra eu dar um W nesse Gnarly, eu acho que eu matava, bota-fé, véi. Se eu desse W nele, véi. Mano, a hora que eu gravei o Warwick aqui, ele apertou E. Se isso não acontece, eu tinha matado ele mais rápido. Matando ele mais rápido, eu não ia morrer, tá ligado? Aí depois eu solava o Gnarly. Mas tá bom, véi. Se eu sou tanto que o boneco é enjoado, véi. Caralho, que boneco enjoado. Peraí. Ô, Baron. Nossa, vamos ver o dano do boneco no Baron, mano. Ô, esse novo Blitz, eu acho que ele sola Baron, bota-fé, mano. Dependendo da build, véi. Dano E toda hora. Ó o E. Nossa, nem deu muito dano. Achei que ia dar mil, nem deu mil. Mas o alto-ataque dá dano, ó. O alto-ataque é bala. Pra cima, que ele desviou. Nossa, vai dar uma merda isso aqui. Safe. É só não gravar ele, que ele fica em choque, ó. É literalmente, só não apertar o grab, ó. Cara, o que do Alri que cancela o meu E, né? Que bizarro. Ice, pega, hein. Ice, torre é nossa. Ice, agora é só pegar o Error Mid, ó, mano. Ai, mano, que merda, cara. Meu Deus, eu ia dar um Flash R, eu tomei o ult da Renata. Ice, agora mandamos bem. Nossa, o ultzinho da Lux completa. Mano, na hora que eu ia matar a Renata, eu tomei o R dela. Feels bad, mesmo. Safe. Aquelas crocâncias que nós já imaginamos. Mano, Blitz Jungle, família. Deixa eu ver o dano agora, ó. Ó, 9 mil, beleza. De boa. Sou tanque, né? Eu sou tanque. Dano recebido, 22 mil. Nem precisei apanhar muito, né? Tá decretada aí a nova sensação do League of Legends. Blitz Jungle tá aprovado. Não esqueça do seu like e se inscrever no canal. Beijo do tio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.